Boa noite, povo, que eu cheguei Mas a trapeza apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita alegria Tão a trapeza apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Tão a trapeza apresenta meu maianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mas a trapeza apresenta meu maianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mas a trapeza apresenta meu maianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Mas a trapeza apresenta meu maianá Eu vou cantar com muita alegria Mas a trapeza apresentaaro Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.